Bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, fez um tweet onde ele disse que se ele via Er ao óbito falecer por circunstâncias misteriosas, que foi bom conhecer todos vocês. Então, o homem mais rico do mundo, que tem 90 milhões de seguidores no Twitter, é um shitposter, então não dá pra saber se ele tá falando sério, mas vamos comentar um pouco sobre essa questão do suicídio alheio. Porque o suicídio alheio é algo que costuma acontecer com pessoas muito influentes e muito ricas, e que por algum motivo ofendem o establishment. Então a gente teve o caso do John McAfee, o John McAfee é aquele do antivírus, que ficava enchendo o saco e se instalando sozinho no computador, pelo menos essa foi a minha experiência com ele, o McAfee antivírus, né? Só que acontece que acabou que esse programa de antivírus fez muito sucesso e ganhou muito dinheiro, espero que tenha ganhado honestamente e não enfiando um monte de programa no computador dos outros. E o John McAfee, ele também era uma pessoa com tendências libertárias, eu digo era porque ele supostamente se suicidou, ele era uma pessoa com tendências libertárias, que inclusive se candidatou pelo Partido Libertário americano, e a questão é que ele só negou milhões em impostos e ocultou o seu patrimônio, e aí a polícia foi atrás dele, as autoridades foram atrás dele, e ele acabou preso. Inclusive foi preso tentando embarcar num voo, parece que da Espanha até a Turquia, foi suicidado na prisão, só que tem uma questão, ele avisou que ia ser suicidado, ele tweetou dizendo o seguinte, se eu me suicidar, eu não me suicidei, mas sim fui suicidado, e ele tinha uma tatuagem escrito suicidado, ou seja, ele tinha uma tatuagem avisando que ele seria suicidado, suicidado significa que foi um suicídio falso, alguém causou o seu óbito, pra falar palavras de Family Friendly no YouTube, causou o seu óbito e não foi ele próprio, só que foi noticiado como suicídio. Mesma coisa que aconteceu com o Jeffrey Epstein, só que no caso do Jeffrey Epstein ele realmente fazia coisas erradas, ele tinha uma ilha com um monte de mulher menor de idade, que talvez nem queria estar lá, estava em cativeiro, e várias pessoas famosas já viajaram até essa ilha, vários bilionários, políticos, artistas de Hollywood já viajaram pra essa ilha, e era a ilha ali de coisas aroused, a ilha de atividades aroused, e o Jeffrey Epstein disse que ia contar tudo, contar a situação toda e rapidamente foi suicidado, rapidamente apareceu suicidado, misteriosamente, em condições misteriosas. Ou seja, tem muita gente talvez poderosa, e rica, e bilionária, e com poder político, que não queria que as informações vazassem. Agora, o Elon Musk, ele também está incomodando a elite, está incomodando o establishment. Essas três pessoas, o Epstein, o McAfee e o Elon Musk, elas incomodaram muito o establishment, mas por motivos diferentes. O Epstein incomodou porque abriu as informações ali, a aroused das pessoas poderosas. O McAfee incomodou as autoridades porque ele era libertário, desafiava as autoridades, ele era debochado, igual o Terça Livre também desafiou a autoridade do Alexandre de Moraes, e agora ficou essa briguinha, a perseguição do Alexandre de Moraes, tentando prender o carinha lá do Terça Livre. E agora o Elon Musk é pelo motivo dele se opor ao politicamente correto, dele se opor ao monopólio, à hegemonia do politicamente correto nas redes sociais, como forma de censura. Então o Elon Musk comprou o Twitter, que é uma das grandes redes sociais, e o Twitter tem essa hegemonia do politicamente correto, assim como o YouTube, assim como o Facebook, onde se você não fizer parte da panelinha dos verificadinhos, você ganha um adesivo no seu post, dizendo que não é confiável, dizendo que as fontes não são confiáveis, enquanto que a diretora do Ministério da Verdade, do Joe Biden, ela pode aparecer falando que redes sociais censuram esquerdistas e não conservadores, e dizer que isso é sustentado por estudos. O estudo do Instituto Japonês Tirei do Cu, que é o instituto preferido do politicamente correto, mas é o juro que é sustentado por estudos. Afinal, é o Ministério da Verdade que está falando isso. Então você vai duvidar do Ministério da Verdade? Se ele falou é verdade. Se você discorda do Ministério da Verdade, significa que você está espalhando fake news, se você está espalhando fake news, você tem que ser censurado, e se você tem que ser censurado, você não tem que falar nada e acabou. E afinal de contas, nem sequer existe o Ministério da Verdade, que já é outro fake news, porque foi o próprio Ministério da Verdade que assegurou que não existe o Ministério da Verdade, e se eles têm o poder de dizer o que é verdade, então eles estão certos. Se o próprio Ministério da Verdade diz que não existe o Ministério da Verdade, você tem que aceitar e calar a boca. Então o Elon Musk desafiou essa hegemonia, ele comprou o Twitter para mudar as regras que limitam a liberdade de expressão. ele deixou bem claro que o objetivo dele comprando o Twitter era, é claro, aumentar o valor do Twitter, porque ele não é um bilionário à toa, ele está colocando o dinheiro dele para esse dinheiro crescer e não para diminuir, e uma das formas que ele quer fazer isso é aumentando a liberdade de expressão, permitindo que pessoas de direita e de esquerda tenham um equilíbrio no quanto elas podem se expressar. É claro que ele vai fazer isso visando o lucro, e que também existe a pressão das corporações, das empresas, dos patrocinadores. E agora, sei lá, como ele pode estar incomodando muita gente e estar até dizendo aí que pode ser suicidado, mas é claro que isso pode ser um bait também, afinal o Elon Musk é um shitposter, o homem mais rico do mundo é um shitposter, tanto que eu mutei o Elon Musk. O Elon Musk estava mutado no meu Twitter por três anos, eu só desmutei porque, por exemplo, hoje ele fez um tweet, sendo que ele tem 90 milhões de seguidores, dizendo, hoje eu tomei leite achocolatado, é muito bom. E aí tem lá 500 mil likes, milhões de visualizações, eu tomei leite achocolatado. Essas coisas ficavam aparecendo na minha timeline, eu mutei, o cara, nossa, que... um monte de besteira, né, que ele fica falando, shitposter. O homem mais rico do mundo que trabalha 200 horas semanais, tem tempo pra ficar fazendo shitposter. Mas, enfim, provavelmente é um bait, mas é uma coisa que a gente pode refletir sobre o futuro. Será que o Elon Musk pode ser suicidado? E essa questão da elite, quando uma pessoa realmente incomoda muito, essa pessoa é presa, é suicidada, existe o fenômeno do suicídio alheio, isso também aconteceu com o Snowden, com outro carinha lá que eu esqueci o nome, que é do mesmo estilo do Snowden. Então, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, você pode enviar pics com mensagens, eu vou ler essas mensagens do pics, muitos pics que vocês mandaram estão agradecendo pelos gatos bípedes, então os gatos bípedes tem sido uma coisa muito boa aqui pro canal, fazendo o canal crescer e alcançar mais pics. Você pode se tornar membro e ter acesso a vídeos exclusivos para membros, mais de 60 vídeos exclusivos para membros. Muito obrigado e até a próxima. E aí Obrigado.